Caça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso. Marionetas, teatros, pinturas faciais e muita animação. Em Ponte de Lima, o fim de semana foi dedicado a momentos de encanto para os mais novos. E então, Leonor, o que é que estás a achar desta festa? Está muito bonita. Estou a fazer uma flor. E para recortar, porque eu vou ver o espetáculo de Nave Gigante. E estás ansiosa para ver? Sim, gosto de ser alopeada. O que é que estás assim a gostar mais? Estou a gostar dos parques. O que é que te apetece assim mais fazer nesta festa? É que faz as arrumadas. O convívio e a diversão dos mais pequenos foram a motivação de dezenas de adultos que decidiram passar um fim de semana diferente. Eu sou de Porto e vi na programação daqui desde para o Lima que havia esta festa. Eu achei que era divertido, trazê-lo para ele brincar um bocadinho e conhecer melhor esta zona. Hoje em dia, se eles não brincarem, o que é que fazem também? Não pode ser também só escola. Acho que é importante que os miúdos brinquem e consigam conviver com outras crianças. Para mim é o mais importante. Brincar foi a palavra de ordem nos vários expositores e espetáculos da festa da gente miúda. A esta juntaram-se saltos, danças, corridas e muitos sorrisos. O resultado só poderia ser uma tarde muito bem passada. Na minha perspectiva é sempre importante brincarmos, independentemente da idade que temos. Acho que a vida, andamos sempre demasiado a correr, demasiado férias. Portanto, se nós não incentivarmos as crianças a brincar, quando chegarem adultos não vão ter com certeza muito sentido de humor. O programa incluiu a peça de teatro infantil, o Nabo Gigante, e o teatro de fantoches, João Pateta. A fechar o evento, a atuação da Xana TocToc teve lutação esgotada.